E aí, pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo de hoje aqui, mais pra abrir um campo de comentários pra gente trocar uma ideia. O último vídeo aí do canal que eu falei sobre computador pegou quase 200 comentários e tinha muita dúvida da galera com relação a hardware, como que eu montei o computador, tinha rapaziada também trocando uma ideia. Então eu criei esse vídeo mais pra isso, tá? Eu vou tentar dar um norte aqui pra vocês de como escolher as peças do computador, quais as decisões que eu tomei pra escolher as peças do meu computador também. Então eu tô aberto a sugestões aí nos comentários e dúvidas, qualquer coisa que vocês tiverem em relação ao caso específico de vocês aí, só mandar nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo o mais rápido possível, beleza? Antes de começar a escolher qualquer componente em si e a comprar, é importante que tu defina o objetivo do teu computador. Se é um computador pra jogos, especificamente, se é pra jogar e streamar, se é um computador pra edição de vídeo, criação de conteúdo, né? Se tu vai trabalhar com home office ou alguma coisa mais simples. Por que que é importante tu tomar essa escolha antes de começar a montar o teu computador, tá? Isso vai te ajudar a determinar, basicamente, quais são os componentes mais importantes, no que que tu vai gastar, em qual peça tu vai gastar mais dinheiro aí do teu orçamento. Então essa decisão tu tem que tomar antes de tudo, tá? E como eu disse antes aí no vídeo, se tu tiver alguma dúvida com relação a essas peças também, que tu tem que gastar mais do teu orçamento, campo dos comentários tá aí pra isso. Só tirar tuas dúvidas ali comigo. Então vamos começar, tá? Basicamente, a escolha não tem ordem, tá? Eu vou falar aqui de cada peça em específico, mas não tá necessariamente em ordem, tá? Só queria que vocês se atentassem a uma coisa, tá? Caso tu esteja com o orçamento um pouco mais apertado, e vai demorar mais tempo, de seis meses a um ano aí pra concluir a montagem do teu computador, eu recomendo que tu deixe as peças mais importantes por último, tá? Processador, placa-mãe, memória, placa de vídeo, eu recomendo que tu deixe por último. Ao contrário das outras peças, que frequentemente tu acha muita promoção delas. É outra coisa que eu queria deixar como recomendação pra vocês, tá? Todas as peças aqui eu recomendo que vocês caçem promoções. Discord, Telegram, lives de promoção das lojas grandes aí, né? Lembrando que eu vou te pedir já pra antes do vídeo começar a deixar um like aí embaixo, tá? E eu vou tá deixando todos os links de peças que eu realmente recomendo aí na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada, beleza? Então tá, vamos começar pelo processador, tá? Qual que é a importância do teu processador? O teu processador, basicamente, ele é o cérebro do teu computador. Ele é a peça mais importante, é o que vai dar a velocidade dos comandos no teu sistema, tá beleza? Então, o que que tu tem que levar em consideração quando tu vai escolher o teu processador? Preço, basicamente, pra que que tu vai usar, e a compatibilidade. Vamos lá, eu vou te dar algumas recomendações aqui que eu tenho de cabeça, beleza? Lembrando que isso aqui não é uma decisão que tu tem que tomar, eu só tô dando alguns como exemplo, beleza? Eu vou te dar alguns exemplos aqui pra tu ter um norte, mais ou menos, de como tu tem que pensar na hora de fazer a tua escolha. Se tu quer, tu quer começar um computador já sem fazer um investimento muito grande, os processadores com vídeo integrado, da AMD em específico, os Ryzen 5000G, eles têm um custo-benefício excelente pra te começar, beleza? Tu vai jogar um jogo mais leve, tu vai fazer um trabalho de produção super bacana com esses processadores de final G. diferente, por exemplo, dos Ryzen 3000G, que tinham uma arquitetura diferente. Eles eram processadores que tinham um desempenho bem inferior aos 5000, do jeito que eles foram construídos. Então, os Ryzen 5000G, eles têm um custo-benefício extremamente bom se tu já quer começar o teu computador. Agora, se tu quer deixar pra montar, como eu te disse ali no começo do vídeo, mais pra frente, eu recomendo que tu esqueça, por enquanto, pelo menos, os Ryzen 5000G ou 3000G, que tem esse vídeo integrado, porque ele não vai ter um custo-benefício tão interessante quanto, por exemplo, um Ryzen 5500, que tá no AliExpress aí pela faixa dos 400 e poucos reais, e tu vai ter um custo-benefício melhor nesse processador quando comparado ao série 5000G. Alguns exemplos pra ti, o Ryzen 4500, 5500, 5600, especificamente, sem o X, tá? Com custo-benefício excelente. O Ryzen 5700X, 5800X 3D. Por que eu tô falando só de Ryzen, tá? Os processadores Ryzen, em específico, eles são muito mais suscetíveis a upgrade no socket AM4, tá? Então, se tu tem, por exemplo, aí uma B450, tava usando o Ryzen 2 e 600, tu consegue pular, tu consegue pular até pra um Ryzen 5800X 3D, 5900X, com a mesma placa-mãe. Diferente, por exemplo, da Intel, que a Intel, na maioria dos processadores, tu vai pular uma geração, tu já vai ter que trocar a placa-mãe junto. Então, é mais um investimento que tu vai fazer. Então, se tu quer um processador pra longevidade, tu quer fazer um investimento pensando mais no teu dinheiro, os Ryzen, eles estão como referência no mercado hoje em dia, tá? Então, se tu tá pensando, independente do tipo do uso do teu computador, o Ryzen, ele é a referência do mercado. Os Intel, eles cobram muito mais caro. Os Intel, eles cobram muito mais caro pelo que eles vão te dar, beleza? Não é processador ruim, muito pelo contrário. São excelentes processadores, os Intel. Porém, o custo-benefício tá totalmente pro lado da AMD hoje em dia. Outra coisa, por que eu não citei o Ryzen 5600X, quando comparado ali ao 5600, né? O que que muda do 5600X pro 5600? Basicamente, o Ryzen 5600X, ele vai ter um clock um pouquinho maior, uns 200 GHz a mais, uns 200 MHz a mais do que o Ryzen 5600 normal. Isso vai influenciar especificamente naqueles jogos que detêm bastante desempenho da frequência do teu processador, como é o caso de Valorant, Counter Strike e alguns outros jogos aí um pouco mais leves, que eles trabalham menos com a quantidade de núcleos em si do teu computador e mais com a frequência de operação deles, que é um jogo geralmente de altas taxas de quadro, beleza? Diferente, por exemplo, de um Code Warzone, que vai rodar muito melhor com o Ryzen 5800X 3D, que tem ali menos do que o 5600X em clock, ele vai ter uns 4.4, se eu não me engano, porém a L3 Cache dele, que é muito maior do que um Ryzen 5600, independente, sem X ou com X, por esse motivo ele vai trabalhar muito melhor no Code Warzone do que um processador com uma frequência maior do que a dele. Quantidade de núcleos agora, rapaziada. O que eu indico pra vocês com relação à quantidade de núcleos? Hoje em dia, pra jogar um 6-Core, no mínimo, hoje em dia pra te partir com o teu computador. É, um 4500, 5500, que são os exemplos que eu dei ali, né, anteriormente. Agora, caso tu queira, por exemplo, já fazer uma stream ou um trabalho, tu vai trabalhar com edição, renderização, algum tipo de processo mais pesado, eu já te recomendo, no mínimo, um Octa-Core. Já mira ali no Ryzen 9, de preferência, tá? Mas no mínimo, um Octa-Core, independente de Intel ou AMD. Essa é a minha recomendação pra ti. Então é isso, galera. Basicamente, de processador, as escolhas básicas, que se eu esqueci de alguma coisa, me cobrem nos comentários, tá? Logo em seguida, o que a gente tem? A gente tem um cooler, tá? Qual é a importância do teu cooler? Basicamente, ele vai garantir a estabilidade e ele vai prolongar a vida útil do teu sistema, tá? Por que que eu falei de estabilidade? Basicamente, os processadores, eles trabalham com um negocinho chamado Thermal Throttling, que é uma redução de clocks que o teu processador vai ter a partir de certa temperatura. Nos Ryzen's da série 5000, em específico, como eu tô dando de exemplo, eles começam a ter esse Thermal Throttling, em pequena quantidade, mas tem, a partir dos 70 graus. Ou seja, o meu processador tá rodando em 4650 MHz, ele vai começar a cair pra uns 4550, uns 4500, a partir dos 70 graus. Esse Thermal Throttling, né, que é o drop de clock do teu processador, ele vai ser mais forte a partir dos 80, 90 graus. Porém, isso já é uma temperatura totalmente absurda, tá? Eu não recomendo que tu deixe o teu processador rodar nessa temperatura em hipótese alguma. Por mais que ele consiga, eu não te recomendo que tu faça isso. Sempre abaixo dos 70 graus pra essa série de Ryzen 5000, em específico, tá? Os novos processadores aí, o i5, 13.600K, ele já tá conseguindo rodar muito mais tranquilamente ali até os 80 graus, sem ter esse Thermal Throttling. Mas já é um caso bem mais específico, tá? Uma nova arquitetura, um processador muito mais caro. A placa-mãe de DR5 é uma fortuna. Então, por isso que eu tô usando essa arquitetura, a M4 da AMD, como exemplo. Outra questão é com relação a aircooler e watercooler, né? O aircooler, geralmente a gente pensa assim, né? Uma watercooler é melhor. Mas já vou adiantar pra vocês que vocês vão ter que levar isso como via de regra. Tem muitos aircoolers, por exemplo, que são melhores do que watercoolers de 240 ou 360 milímetros que são cobrados um absurdo. Tem aircoolers que fazem o mesmo trabalho que eles. Outro cenário também, watercooler de 240 que dá um pau em watercooler de 360 que tem o mesmo preço. Nesse cenário, tu vai ter que prestar atenção no CFM das fãs, na marca também, conta muito. Então, o que eu recomendo que tu faça com relação a isso, pra escolher se tu vai de watercooler ou de aircooler? Primeiramente, tu tem que escolher o teu processador. Depois que tu sabe o teu processador, eu recomendo que tu veja no site do fabricante o consumo do teu processador e, a partir daí, tu tomei a tua decisão. Eu recomendo que tu veja reviews, tá? Pra poder ver qual temperatura que fica com o tal cooler. Geralmente, tem muito disso na internet, tá? O pessoal posta muito teste com relação a isso. Mas, caso tu esteja mirando um pouco mais de custo-benefício, eu recomendo que tu vá com um aircooler, tá? Tem muito aircooler, cara, que vai refrigerar até um dos melhores processadores aí do mercado e o investimento é muito baixo. Geralmente, a gente tem isso como via de regra, né? O aircooler é mais barato, o watercooler é mais caro. Mas os aircoolers mais caros, eles fazem um trabalho excelente. Tem muito watercooler de 240 que não bate em aircooler mais caro. E pro watercooler, cara, tem muitas marcas, por exemplo, EVGA, tem o Galahad, que são os watercoolers que, se eu fosse comprar, eu já iria nessas marcas mais tops. Que é o watercooler que vai, tipo, gelar de certeza, que não tem aircooler melhor, sabe? Então, nesse cenário, exclusivamente, eu iria de watercooler. Partindo pra placa-mãe, então. A placa-mãe, o que a gente pensa da placa-mãe? A placa-mãe, ela é o componente que vai fazer a ligação. Ela tem as trilhas ali que vão comportar todos os outros componentes do teu computador. Ela vai fazer a ligação, a comunicação de todos eles. Porém, tem que ficar ligeiro também com a usabilidade da placa-mãe. Quantidade de USB, se tu vai precisar de uma placa-mãe que tenha Wi-Fi embutido ou não. Caso não tenha Wi-Fi, tu vai precisar de uma ou duas linhas PCI Express pra tu poder usar uma plaquinha Wi-Fi ou uma placa de captura, dependendo do teu caso. Além, claro, da tecnologia de comunicação delas, né? DDR3, DDR4, DDR5, pra ficar tudo certinho. Tu tem que pegar o socket também, as placas-mães socket AM4, por exemplo, da AMD, que é o exemplo que eu tô dando no vídeo. É um socket de compatibilidade com uma linha certa de processadores de AMD. E outro ponto, o final pra placa-mãe, que tu tem que levar em consideração, é o formato. Ter os formatos de placa-mães mini ITX, micro ATX, ATX, que é diretamente relacionado ao tamanho do teu gabinete. Então, tu não pode colocar uma placa-mãe ATX em um mini tower. Não vai entrar, simplesmente não vai entrar. Então, tem que ficar ligeiro também com o tamanho da tua placa-mãe, se tu for usar o gabinete pequeno ou muito grande. Memória RAM, galera, vamos lá. O que eu vou deixar como recomendação pra vocês de memória RAM? Se tu tá montando um computador hoje, 2023, do zero, tu não tem nenhuma peça do teu computador, eu não recomendo que tu parta com menos de 16 GB de RAM, tá? Pra qualquer tipo de trabalho, tanto escritório, quanto jogos, stream, criação de conteúdo, eu não recomendo que tu parta com menos de 16 GB de RAM. Por quê? 8 GB de RAM é pouco? Não é necessariamente que é pouco, mas muitas das tarefas de hoje em dia já estão utilizando mais de 8 GB. Então, vai acabar sendo um gargalo pro teu computador. Outra questão da memória RAM, compatibilidade. Tem a questão DDR3, DDR4, DDR5. O que significa esse DDR, né, da compatibilidade? Que eu geralmente nunca vejo ninguém falando. Ao pé da letra significa Double Data Rate. É uma tecnologia utilizada dentro dos módulos de RAM que permite que a memória execute duas operações de transferência de dados por ciclo de clock. Isso aumenta diretamente a eficiência do processo de leitura e escrita de dados. Então, o que acaba sendo a principal diferença ali entre as memórias DDR3, DDR4 e DDR5? É a velocidade de capacidade de cada uma. A DDR3 é uma tecnologia mais antiga. Tem velocidade de clock variando entre 800 e 2133. Enquanto a DDR4 já varia entre 2133 e 4800 MHz. Outra questão que tu tem que ficar ligeiro com a memória RAM é a questão do All Channel, tá? Não recomendo que tu parta com um paint só de RAM, tá? Independente se tu vai fazer um upgrade mais pra frente ou não, eu recomendo que tu vá com dois paints de RAM pra ativar uma tecnologia chamada Dual Channel. Que é o método de comunicação ali da memória RAM que aumenta muito a velocidade do processamento do teu computador, tá? Isso pra qualquer atividade, até mesmo pra jogos. Outra questão, se tu vai usar dois ou quatro paints, né? Tem isso também. Além de tu não usar um, eu recomendo que tu não use quatro. Por quê? Porque as memórias de hoje em dia, com as frequências que estão aí, né? Se tu colocar 3600, 3200 ou mais MHz na tua memória, e tu coloca quatro paints na placa-mãe, é muito difícil um processador que vá subir essas quatro memórias. Porque é diretamente relacionado à comunicação deles. Além da placa-mãe ter que ser compatível com essa frequência, tem também a questão do processador. O processador pode simplesmente não subir. E isso não tô dizendo de modelo de processador em específico. Eu tô falando da fabricação. Tu pode ter um Ryzen 5700 que vai subir quatro paints de RAM 3200, e tu pode ter um Ryzen 5700 também que não vai subir esses quatro paints de RAM. Então eu não recomendo, tá? Pra evitar problema, eu não recomendo que tu vá com quatro paints de RAM. Hoje eu montaria 32GB, dois paints de 16, 3600 se eu fosse continuar no DDR4, beleza? Mas no mínimo, tá? Eu vou te recomendar partir com dois paints de 8GB, fazendo 16GB em dual channel. Frequência vai 3000 ou mais, tá? 3200, 3600 preferencialmente. Isso depende da tua placa-mãe também. Vamos lá, armazenamento, galera. Olha, não recomendo, tá? Não recomendo de jeito nenhum que tu monte uma máquina com HD hoje em dia, tá? Só com HD, pelo menos. Se tu quiser montar uma máquina com HD ali e botar um SSD de primário, aí tudo bem ainda. Mas, particularmente, eu já não iria de HD, mesmo precisando de um armazenamento um pouco maior. Por quê? Foi a principal diferença, né? Do HD e do SSD. O HD, ele tem uma velocidade de leitura escrita muito inferior ao SSD. É cerca de 50 MB por segundo. Então, pra tu enviar um arquivo, downloadar um arquivo, uploadar um arquivo, fazer transferência de uma unidade de armazenamento pra outra, a velocidade é muito menor se tu tem um HD ao invés do SSD. Eu recomendo firmemente que tu vá com um SSD, beleza? Agora a questão do SATA ali, do NVMe, né? Se possível, NVMe, beleza? Isso tem a questão também do suporte da tua placa-mãe. Se possível, NVMe, mas o SATA não é, nem de longe, uma unidade de armazenamento ruim, beleza? No meu computador, atualmente, eu tô usando 1 TB de NVMe, 3.500 MB de leitura por 3.000 de escrita, e tô usando um SSD de 128 GB SATA, que é só pro Windows. Então, eu faço esse setupzinho e fica muito show aqui pra mim, cara. Os jogos ficam extremamente fluidos, abrem super rápido. Tem toda essa questão também. A questão do barramento do teu SSD, né? Se ele é PCI Express 3.0 ou 4.0. Basicamente, o PCI Express 4.0, ele ainda não tem tanta diferença com relação à velocidade do SSD. É um SSD 4.0 com 7.000 MB de leitura, ele não vai ter tanta diferença ainda de um SSD que tá rodando a 3.0, com 3.500 MB de leitura, como é o meu caso. Essa diferença, tu só vai perceber se tu tiver rodando um arquivo extremamente pesado e fazendo transferência de uma aplicação pro teu armazenamento ou vice-versa, beleza? Então, de armazenamento é basicamente isso, tá? Eu não recomendo que tu vá com HD hoje em dia, eu te recomendo com SSD firmemente, tá? Se possível, 512 GB ou mais GB, beleza? Placa de vídeo, né? Vamos lá, queridinha do PC Gamer. Qual que é a importância da placa de vídeo, né? E por que ela é tão comentada aí no nosso meio? Basicamente, a placa de vídeo vai dividir o trabalho de processamento com o teu processador e ela trabalha exclusivamente com processamento gráfico. Ou seja, ela vai tirar essa carga totalmente do teu processador, caso tu esteja usando uma placa de vídeo dedicada. E o que que tu tem que levar em consideração pra tu escolher a tua placa de vídeo, assim como qualquer outra peça do computador, né? Como eu disse antes no vídeo, basicamente, o que que tu vai fazer? Se tu vai jogar, se tu vai streamar, jogar e streamar. Se tu vai trabalhar com edição, se tu trabalha com renderização. Em caso de jogos, né? A resolução que tu vai jogar, a frequência do teu monitor, o tipo de jogo que tu vai jogar também. Tudo isso importa. Então, basicamente, eu não consigo te fazer uma recomendação, até porque eu não sei o teu caso específico ou como tá. Por isso que eu falei, esse é um vídeo mais pra trocar uma ideia. Te recomenda deixar o teu caso aí embaixo pra ver se eu consigo te ajudar. Falando um pouquinho por baixo. O que que eu te recomendo a partir como memória a partir de hoje? Se tu vai comprar hoje um PC e não tem uma placa de vídeo ainda, eu recomendo a tu partir com, no mínimo, os 8GB, tá? É uma 2060 Super, tem a RTX 3050, que já tá saindo com 8GB, 3060, 3060 Ti, essas placas aí que já tem 8 ou mais gigabytes, elas já vão dar um bom caldo ali pro Full HD e algumas beliscam o Quad HD extremamente bem, tá? Como é o caso da 3070 que eu tenho aqui no meu computador. Porém, não leva isso como via de regra, beleza? Até porque depende também do gráfico que tu vai colocar no teu jogo ou do trabalho que tu vai fazer, né? Se não for pro jogo. Um jogo que tá rodando no Ultra e um jogo que tá rodando no mínimo vão ter uma quantidade de consumo de VRAM diferente. É um fato. Outra coisa, o tipo de barramento, assim como o SSD, né? PCI Express 3.0, PCI Express 4.0. Nas placas de vídeo, assim como no SSD NVMe, não tem tanta diferença ainda hoje em dia. A minha placa de vídeo, ela roda em PCI Express 4.0, beleza? Porém, a minha placa-mãe não. E a diferença de desempenho, caso eu fizesse um upgrade de placa-mãe, seria na casa do 1%. Então, é um desempenho muito irrisório pro gasto que tu vai ter pra fazer um upgrade com uma placa-mãe com PCI Express 4.0. Então, é uma tecnologia que, por enquanto, eu te aconselhei a ignorar se tu esteja mirando na placa-mãe com PCI Express 4.0 só por causa da tua GPU. Outra coisa, é a questão NVIDIA e AMD, né? A diferença das duas. Por que a gente tem a NVIDIA como referência no mercado de placa de vídeo, né? Basicamente, tecnologia, tá? Porque o que a gente vê de placa de vídeo, conteúdo, jogos na internet, são tudo feito por criadores de conteúdo. Por isso, as referências são em sua esmagadora maioria NVIDIA. Todas as referências que a gente vê são com base na NVIDIA. É muito raro tu encontrar um criador de conteúdo que use a AMD, por exemplo. Porém, pra você que quer jogar, a placa de vídeo da AMD, ela tem um custo-benefício absurdo. Ela vai ter um desempenho por real gasto muito alto. As placas 6600 XT, 5700 XT, 6700 XT, 5500 XT também, RX 580 de 8 GB, elas são placas excelentes que têm um desempenho absurdo por um preço baixíssimo comparado às RTX. Mas o que faz, então, os criadores de conteúdo escolherem as placas da NVIDIA, então, né? Tu deve estar se perguntando. Basicamente, a NVIDIA investe muito mais em tecnologia. Ela tem os codecs, né? O H.264, o AV1 das novas RTX, que fazem renderização, upload de vídeo muito mais rápido do que as placas da AMD. Tem também a questão do G-Sync, né? Que é uma tecnologia de sincronização com o monitor, que é uma tecnologia própria da NVIDIA. A NVIDIA foi a pioneira do Ray Tracing, né? Que foi adaptada pela AMD, porém, é muito ainda melhor implementada nas placas da NVIDIA. A questão das duas tecnologias ali de upscaling, né? É o FSR da AMD e o DLSS da NVIDIA, né? O FSR da AMD, ela é uma tecnologia de upscaling que tu ainda assim consegue usar em uma placa NVIDIA. Por exemplo, o Codewarzone. Se você já jogou o Codewarzone e tem uma placa NVIDIA, tu sabe que tem a opção de tu usar um FSR lá dentro, como tecnologia de upscaling, que acontece de maneira diferente na NVIDIA. Se tu tem uma placa AMD e quer usar o DLSS, tu não consegue. É uma tecnologia própria da NVIDIA e é uma tecnologia bem melhor implementada do que o FSR da AMD. Então, pra finalizar só a questão da placa de vídeo, como eu disse, eu não consigo te recomendar nada, até porque eu não sei qual é o teu cenário. Novamente, eu te convido a deixar o teu comentário aí embaixo pra eu ver se eu consigo te ajudar de alguma maneira. Fonte de alimentação, né? Uma das últimas peças aqui que faltam pro nosso computador. A galera não tá nem aí pra escolher a fonte, pega qualquer uma ali que tenha 650 watts e já era, mete no PC e acha que tá tudo certo. E não é assim, tá? Uma fonte que tu dimensione ela bem, que tem uma boa eficiência energética, tu compra uma vez só, cara. Tu vai comprar uma vez só e vai durar no mínimo aí 5, 6 anos. Tem fonte que tem 10 anos de garantia e tu já sabe porquê, é uma fonte excelente. Então, o que que a fonte, tu tem que ficar ligeiro com relação a fonte? Potência. Como é que tu dimensiona bem a tua fonte? Tem vários sites, tá, que fazem isso. Basicamente, no site da fabricante das peças do teu computador vai ter o consumo das peças. E, por via de regra, eu recomendo que tu escolha no mínimo uma fonte 80 Plus Bronze, tá? O que que é esse 80 Plus White, Bronze, Gold, Platinum? O que que é isso? É a eficiência energética da tua fonte. Como assim eficiência energética? Uma fonte 80 Plus Bronze não quer dizer que ela é pior do que uma 80 Plus Gold, por exemplo. Quer dizer que ela vai ter uma eficiência energética pior. Ela vai utilizar de uma maneira menos eficiente a energia que chega pra ela. Vai ter um desperdício um pouco maior. Outra questão com relação a fonte, né? É tu underdimensionar a tua fonte ou tu overdimensionar a tua fonte, né? Tu comprar uma fonte overkill. No meu, se eu não me engano, meu segundo vídeo com relação ao meu computador, um cara ali perguntou se eu tinha uma fonte de 1000 watts e falou que uma de 650 já era o suficiente. O que que eu acho com relação a isso, tá? Uma fonte overkill, já vou te adiantar, não tem problema nenhum pro teu computador. É bem lógico isso, tá? É muito melhor tu ter uma fonte de 1000 watts do que uma fonte de 650 watts. As peças são melhores. Os capacitores são melhores. Tudo é melhor. É feito pra segurar uma potência maior. Ou seja, os componentes são melhores e mais seguros. Ponto final. Porém, aí também entra a questão da marca. A marca influencia muito nessa questão. Porque tem marca que faz uma fonte de 650 watts que não faz o que uma fonte de 650 watts da Corsair faz. As fontes da Corsair são excelentes, tá? É o que a gente tem de referência no mercado. Aí na descrição, vou ver se eu consigo deixar alguns modelinhos de fonte no precinho bacana pra vocês também. Fontes que eu recomendo, beleza? Então, de fonte, basicamente é isso. O último componente, então, do computador, né? Que a gente tem. Seria o gabinete. Componente entre aspas. Por que eu digo componente entre aspas? Porque não é uma peça essencial do teu computador. Se tu quiser montar hoje o teu computador inteirinho e não tiver um gabinete, tu consegue. Coisa que é diferente pra qualquer outra peça do computador. O gabinete é o único componente que não é essencial pra que o teu computador funcione. Mas, eu não recomendo que tu faça isso, tá? Eu recomendo que tu tenha um gabinete. Porque tem a questão da segurança, a refrigeração, que tu consegue colocar as ventoinhas no teu gabinete. Tu consegue comportar o teu hardware de uma maneira mais organizada. E tem também a questão da estética, tá? Mas isso é o de menos. Porém, tem muitos tipos de gabinetes no mercado, tá? Tem os gabinetes aquário, que a galera tá comprando aí recentemente. Que são bons, mas tem melhores ainda. Tem os Lian Li, Lan Cool 3, que é o novo que tá saindo aí. Muito fera esse gabinete, tá? Um gabinete extremamente grande, extremamente refrigerado. E esse é o ponto que eu recomendo que tu leve em consideração primordialmente pra escolher o teu gabinete, tá? A refrigeração, o tanto de ventoinha que tu vai conseguir pôr nele. A compatibilidade com o teu water cooler. Fora também, compatibilidade com placa-mãe e o teu hardware. Tu não vai pegar um gabinete de 300mm e meter uma placa de vídeo de 33cm. Tu não vai conseguir. Assim como tu não pode pegar um gabinete micro ATX e botar uma placa-mãe ATX. Ela não vai entrar. Então, tu tem que ficar ligeiro, principalmente com a compatibilidade dele. Vou deixar aí na descrição também algumas recomendações de gabinete que eu acho bem bacanas aí pro teu setup. Mas basicamente, com relação às peças do computador, essa é a minha opinião e é o que eu recomendo que vocês façam, beleza? Nesse vídeo eu tentei dar um norte de escolha de peça pra vocês, porém fica por vocês decidirem a escolha das peças de acordo com a necessidade e o objetivo do uso. E também foi pra abrir o campo de comentários aí pra vocês, né? É mais pra gente discutir, trocar uma ideia aí sobre o teu computador. Quero tirar a dúvida de vocês, é se eu esqueci de qualquer coisa que no vídeo muito provavelmente eu esqueci. É um vídeo bem longo. Vou tá deixando aí também nos comentários, vou tá avisando pra vocês. E por fim, se tu curtiu o vídeo, eu vou te pedir pra se inscrever no canal pra ajudar na meta de chegar nos mil inscritos aí pra gente conseguir finalmente a monetização, tá? Além, claro, de que você quer aprender mais e mais sobre computador e tecnologia, né? Se você já tem alguma experiência na escolha de componentes ou alguma dúvida em específico, então deixa um comentário aí embaixo pra gente continuar essa conversa. Então é isso, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tamo junto, Deus te abençoe e até um próximo vídeo.